Rapaziada, acabei de comprar um codorna aqui, ó, o senhor de codorna aí, ó, tá cheio de codorna, rapaziada, tem pata aí, ó, friquito, aqui tem um mandarim, um mandarim aí, ó, ó, codorna? É, eu acho que ele tava sem ar e minha cachorra pegou, pegou as que meu pai soltou, aí, rapaziada, tem mandarim, ó, friquito, aqui é red, né, aqui, é um red aí, rapaziada, agaporna, então é daí, rapaziada, vou chegar ali em casa rapidão, aqui é filhote de Angola, tem um cara de codorna, é gigante, tá bom? Bebe, rapaziada, chega ali em casa. Pronto, rapaziada, cheguei aqui em casa já, né, já tô aqui com a codorna, como vocês viram, eu tava lá na, na Gota aqui, ó, lá, né, tá cheio de codorna, tinha pato, galinha, red, friquito, tinha o, tinha o, tinha o mandarim, né, como vocês viram lá, né, rapaziada, deixa eu tirar só a codorna aqui, rapaziada, ela é da mesma da outra ali, mas só que é gigante, tá bom? É por enquanto, rapaziada, porque eu vou comprar agora a codorna gigante, aí eu vou coisar, vou botar aqui junto com ela aqui, mostrar pra vocês ela, ele aqui, pra, vamos ver como é que ela, a outra ali fica, tá bom? Deixa eu virar aqui rapidão, já virei aqui, vamos ver aqui o, ele aqui, eu fui na motocicleta aqui, rapidão, vá, pivô, já peguei aqui ele, mas, Olha ele aqui, rapaziada, ó, espere aí, olha ele aqui, ó, como é que é aí, é o machão bonito, rapaziada, olha, agora se nós tá filhote dentro aí, rapaziada, agora falta só que troca a galinha, bonitona, aí é o machão bonito, do peitão amarelo, ó, um macho puro, ele tem 40 dias, tá bom, rapaziada, eles aqui tem 40 dias, aí tá nossa aí, pequenininha aí, ó, ele é grande, rapaziada, com a boa mão aqui, Bonitão, ó, o que que vocês acharam dele aí, rapaziada, deixa eu botar aqui, vamos ver o que que ele é, eu nem cortei a asa dele ainda, rapaziada, olha ele aí, ó, ele e ela aí, rapaziada, ó, vamos ver o que que ele acha aí, dela aí, ó, agora vamos ver se nós acham, é, vem os filhotes deles aqui, rapaziada, contando, rapaziada, que não vai sair filhote público, aí, ele, é, filhote, é gigante, E ela, rapaziada, você já sabe que é pequena, eu vou tomar um tempo, eu vou tomar os filhotes dele primeiro, porque eu quero filhote dela pra mim, não pra vender essas coisas, mas se alguém, se o cara ali de baixo quiser comprar ou vender, porque ele, 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 ele diga que quer vender as aves, assim, tá bom, Aí, tá aí a nossa coisa, como é que fica tudo doido ali, botar um pouco de ração aqui, né, que tá cansada, que tem água pra ele, porquinho, eu tava pensando que ela ia parir, né, rapaziada, Pode ter ouvido e pensando que ela ia parir, eu já tinha, aí eu parei ontem, mas não foi, ela ainda tá aí, né, é por causa que ela tava, passou, passando mal,meno, rapaziada, aí, tá nosso codorna gigante, né, agora vou criar a codorna gigante, foi quinze conto, ela foi dez, né, e agora vou comprar, igual ele, né, e é bonita a cor dele, rapaziada, Tomar que vocês gostem, tá bom, rapaziada, O vídeo foi desse, se você gostou deixa aqui seu like Inscreve no canal E não se esqueça rapaz De no meu canal, no meu outro canal meu Que tá aí na descrição rapaz Vai lá por favor vocês que acreditem Vai lá naquele outro canal, se inscreve lá Pra me ajudar aqui também, tá bom rapaz Vai lá naquele canal, me ajuda lá Eu tô quase batendo 400 400 inscritos nele lá, tá bom rapaz Vai lá por favor me ajuda Até daí, até o próximo vídeo